Irmãos, é um evangelho maravilhoso esse. É uma passagem da vida dos apóstolos e de Cristo, que é uma verdadeira catequese sobre a fé e sobre a oração. O evangelho começa dizendo, depois da multiplicação dos pães, Jesus, aqui fala mandou, mas o termo certo é forçou. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e seguirem para outra margem. Ele ficou sozinho, despediu a multidão e foi rezar. Sozinho, no monte. Aqui é muito interessante, irmãos, porque a multiplicação dos pães foi um acontecimento extraordinário. Jesus, com cinco pães e dois peixinhos, ele matou a fome de uma multidão, de cinco mil pessoas. Imaginem o que aquilo provocou nos apóstolos e no povo. No evangelho de São João, quando fala da multiplicação dos pães, fala que quiseram fazer Jesus rei. Eles estavam esperando o Messias. Jesus estava fazendo os milagres do Êxodo. No Êxodo, Deus mandou o Maná. Aqui Jesus multiplica os pães. Ele é o Messias. Querem fazê-lo rei. Jesus não entra na vontade dos homens. Ele é o Messias. Ele veio para salvar. Mas não do jeito que as pessoas querem. Então, os apóstolos fizeram uma experiência do sucesso de Cristo. Essa experiência é muito perigosa. O sucesso é muito enganador. A fama, o prestígio humano é muito enganador. Jesus força os discípulos a embarcar sabendo que esse mar da Galileia tem um fenômeno atmosférico, que ele está calmo, de repente aparecem os ventos e o mar vira um transtorno, como virou. O vento contrário e as ondas açoitando o barco. Tá bom. Mas Jesus quer que eles façam a experiência verdadeira da fé. Que não é no sucesso e no aplauso dos homens. Mas é na noite, é na tempestade, é no sofrimento, é na tribulação que Deus se manifesta como o Senhor da morte. Vamos ver. Então, Jesus força eles a embarcarem. Quantas vezes Deus também na nossa vida nos forçou um pouquinho a entrarmos em situações que nós não sabíamos o que fazer. Que atitude tomar. Como escapar daquela ameaça da nossa vida. Quantas vezes Deus permite isso na nossa vida. É o Senhor que força. Eu preciso dessa experiência. Você precisa para se conhecer. Jesus despede os apóstolos, despede a multidão e sobe sozinho na montanha para rezar. A oração de Cristo é o segredo da sua vida. A sua relação com o Pai. Ele vem para fazer a vontade do Pai. Não a vontade dos homens. Não a sua vontade. Ele vem para obedecer o Pai. E a sua vida vem do Pai. Pois bem, aqui diz. A barca já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos apóstolos andando sobre as águas. O que significa andar sobre as águas? As águas, o mar, é símbolo da morte, que engole os homens. Na água você não tem estabilidade, você afunda. Símbolo da morte. Cristo, na quarta vigília da noite, a noite era dividida em quatro vigílias. Das seis da tarde às nove da noite, a primeira vigília. Da nove da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às três da madrugada, terceira vigília. Das três da madrugada às seis da manhã, quarta vigília. Nessa quarta vigília que Cristo ressuscitou. É a hora da ressurreição. Ele aparece no meio da noite, no meio da tempestade, esperou todo esse tempo para aparecer. A gente podia dizer, escuta, senhor, mas por que o senhor não apareceu na primeira vigília? Poupava eles de muito sofrimento? Ou na segunda, ou na terceira? O senhor vai aparecer na quarta vigília? Deus parece que às vezes demora. Deus parece que às vezes se esquece da gente. Ele não te acode quando você quer. Ele não te poupa de uma experiência de sofrimento. Mas Deus não é um sádico. Deus não é um... Deus é pai. Deus é bom. Deus é amor. E ele aparece andando sobre o mar. Quando os discípulos avistam, eles ficam apavorados e gritaram. É um fantasma! O fantasma assusta, não é? Quantas vezes Deus pareceu na tua vida um fantasma? Que te assustou? Que você não entendia e não sabia o que era? Gritam de medo. Logo Jesus diz para eles. Gravem essas palavras, porque é o centro desse evangelho. Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Esse sou eu, esse eu sou, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés fala, senhor, quando me perguntarem quem é que está me mandando libertar o povo, o que eu digo? Eu sou, me mandou a vós. É o Deus que abriu o caminho no meio da morte, no meio do mar. Jesus é o eu sou. O único que tem poder sobre a morte. Apocalipse fala, estive morto, mas agora estou vivo. E tenho as chaves da morada dos mortos. Esse é Jesus. Por isso que nós celebramos a missa no domingo. O dia da ressurreição. O dia da vitória sobre a morte. Por isso que o domingo para nós é um dia festivo. É um dia alegre. É um dia de descanso físico e espiritual. Onde nós cristãos recarregamos as baterias. Onde nós nos alimentamos da vida, do amor que venceu a morte. Pois bem, Jesus fala isso e o Pedro, a figura de Pedro é maravilhosa, irmãos. Porque Pedro é a nossa imagem. Daquele que às vezes confia e às vezes duvida. Aquele que escutou de Cristo. Bem-aventurado és tu. Quando ele falou, tu és o filho do Deus vivo. E Pedro é aquele também que escutou. Afasta de mim, Satanás. Você pensa como os homens e não como Deus. Pedro tem essa... Ele resume nele aquilo que nós somos. Pessoas de fé e pessoas sem fé. Pessoas que entendem e que confiam em Deus. E pessoas que, de repente, têm atitudes completamente pagãs. Estranhas, estranhas ao Evangelho. Esse é Pedro. Esse é você. Esse sou eu. Uma figura fantástica. Pois bem, quando ele escuta Cristo dizer. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Ele fala. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água. Irmãos, é bonito isso. Porque a fé é uma experiência. Não é uma teoria. Deus não é um fantasma. Deus é alguém que salva. Que está presente. Que é. E não basta... A fé não é só acreditar que Cristo ressuscitou. A fé é eu experimentar na minha vida que eu estou ressuscitado. Por quê? Como é que eu vou saber se eu estou ressuscitado? Se eu caminho sobre a morte. Se eu ando também sobre as águas. Pedro, enquanto olhava para Cristo, desceu da barca e caminhou sobre as águas. O que significa isso, irmãos? Quer dizer, é impossível para uma pessoa fazer isso. Mas Cristo disse. Vem. Ele me chamou. Então eu posso ir. Quando ele manda, o impossível se torna possível. Pedro obedece. Cristo falou. Vem. Ele sai da barca, olhando para Cristo e caminha sobre as águas. Poderia dar tantos exemplos do que seria caminhar sobre as águas. Não sei. Por exemplo. Existem rancores, mágoas, grandíssimas, que pessoas carregam. Às vezes a vida inteira. E o Cristo te diz. Vem. Perdoa. E você, se você escuta Cristo e obedece, Ele te concede a graça de perdoar. De coração. Você anda sobre as águas. Aquilo que te matava, agora não te mata mais. Você caminha por cima. Um vício. Não sei. Alguém independente do álcool. Aquela pessoa que tem que tomar não sei quantas latinhas para se sentir um pouco. E percebe que isso transtorna a saúde, a vida da família. É um desastre. E essa pessoa pode dizer. Senhor, se o Senhor está ressuscitado, se o Senhor venceu a morte, Manda que eu vá ao teu encontro. Manda que eu supere esse vício. E o Cristo fala. Vem. Se você olha para Cristo e obedece a Cristo, Você vence esse vício. Você pode ficar livre dessa dependência da bebida. E da dependência da droga. E da dependência da pornografia. E da dependência de qualquer coisa que te escravize. Isso é andar sobre as águas. Fazer a experiência de que, Obedecendo a Cristo, Olhando para Cristo ressuscitado, Eu posso vencer aquilo que me vence. Onde eu me afogava. Agora eu posso andar por cima. Está bom. Mas o Pedro estava bom demais, não é? Ele estava andando. De repente, ele começa a olhar para baixo. Olhar para o vento. Olhar para as águas. Olhar para o seu umbigo. Tira os olhos de Cristo. E começa a afundar. Somos nós também que afundamos com muita facilidade. Mas, ainda afundando, Ele tem um recurso. Ele grita, Senhor, salva-me! E Cristo está ali do lado. O pega pela mão, O coloca no barco e diz, Homem fraco na fé. Por que duvidaste? Ah, mas que bom que existe o recurso da oração. Que eu posso gritar quando estou afundando. Irmãos, A oração é o segredo da vida cristã. Porque um cristão não é um super-homem. Não é a mulher maravilha. Que por seu próprio esforço, Consegue fazer tudo. Não. Somos todos débeis. Todos fracos. Todos pecadores. A nossa força está no Senhor. No Senhor, Eu posso vencer as tentações. Eu posso não cair nas tentações. A tentação é necessária. É necessária. Dizem os padres do deserto, Que quem não é tentado, Não se salva. A tentação é necessária. Cristo ensinou a gente a pedir, Não nos deixeis cair na tentação. Porque a tentação tem uma força, Tem um atrativo, Tem. Quantas pessoas Confiam muito nas suas forças, E caem em cada tentação, E estragam sua vida, Estragam seu casamento, Estragam tudo. Por isso, Uma palavra maravilhosa, Irmãos, Quando, Assim que subiram no barco, O vento se acalmou. Tem um outro evangelho, Paralelo a esse, Que diz, Quem é esse, Que até o vento e o mar, Obedecem? E os que estavam no barco, Prostraram-se diante dele, Dizendo, Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Irmãos, Essa barquinha, A imagem da igreja, É a nossa vida, Que muitas vezes passa por umas tempestades, Por uns ventos contrários, E você tenta, Com as tuas forças, Com a tua razão, Com os teus recursos, E não consegue, De repente aparece Cristo, Ressuscitado, Te dizendo, Vem, Faz a experiência, De que olhando para mim, Confiando em mim, Obedecendo a mim, Você pode também, Andar, Sobre as águas, Sobre a morte, Sobre aquilo, Onde você afundava, Agora você pode caminhar, Essa é a experiência, Por que nós comemos, O corpo de Cristo, Na Eucaristia? Por que? Para sermos, Cristo, Simplesmente assim, Hoje é dia dos pais, Querido pai, Você é imagem, De Cristo, O marido, É a cabeça, Da esposa, Como Cristo, É a cabeça, Da igreja, Ser cabeça, Não significa, Que você manda em tudo, E é um ditador, Não, Cristo, Amou a sua igreja, E deu a vida por ela, Se você, É Cristo, Se Cristo, Vive em você, Você dá a vida, Pela tua esposa, E pelos teus filhos, E você, Sabe mandar, Porque hoje, Existe uma crise, De autoridade, Parece que é proibido, Proibir, É proibido, Colocar limite, É proibido, Corrigir, Por isso, Estamos vendo, Uma sociedade, Desequilibrada, Desestruturada, Mandar, É servir, No cristianismo, É amar, É servir, É interessar-se pelo outro, É escutar o outro, É saber falar, Saber corrigir, É não ter medo de perder o afeto do outro, Porque nós não temos que viver do afeto das pessoas, Temos que amar as pessoas, No Senhor, Por isso, Vocês pais, Têm uma missão, Insubstituível, De serem cabeça, Na vossa casa, E de serem Cristo, Que serve, Que ama, Que orienta, Que dá vida, Que se gasta, Por aqueles, Que Deus te confiou, Deus te confiou, Não foi você só, Que escolheu, Não, Deus te confiou, Uma família, Para você ser a cabeça, Aquele que serve, Aquele que dá vida, Aquele que orienta, Aquele que sustenta, Tudo bem, Na tua debilidade, Não precisa ser, Não existe também o super homem, O pai perfeito, Mas, Nós podemos aprender, Com Deus, Que é pai, A ser pai, Ele é o modelo da paternidade, Não é? Tá bom, irmãos, Então, Já falei demais, Eu queria falar pouco, Não consegui, De novo, Vamos, Daqui a pouco, Ter Cristo na nossa mão, E podemos dizer, Tu és o filho de Deus, Senhor, Vem comigo, Me ajuda, Eu quero experimentar, Que olhando para ti, E te obedecendo, Eu também posso andar, Sobre as minhas mortes, Elas não me matam, Não me afundam, E quando eu, Pela minha debilidade, Começar a vacilar, Começar a duvidar, Eu ainda posso gritar, Que o Senhor está perto de mim, E me pega pela mão, E me chama a atenção, E, E, E quando o Senhor entra na barca, Tudo se acalma, A tempestade se acalma, Porque Cristo é o Senhor, É Deus. O Senhor está perto de mim, O Senhor está perto de mim, E 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 o Senhor está perto de mim,